Vamos estar falando a respeito dos números naturais, né? Para quem quiser acompanhar aí, é a página 124 e 125 do módulo 1, tá bom? O que é o número natural? O número natural nada mais é do que o número inteiro e positivo, né? Quais que são os elementos que compõem esse conjunto dos números naturais, né? Nesse caso aí, começa em zero, depois vai para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, e assim de forma sucessiva, né? Lembrando que esses três pontinhos aqui que aparecem logo após o 12, pessoal, significa aí, né? Esses pontinhos são chamados de reticências, né? E eles estão aí caracterizando que esse conjunto é um conjunto infinito, né? Lembrando que como ele é positivo, então é o conjunto dos números naturais positivos, né? Inteiros positivos, e nesse caso é um conjunto infinito, beleza? Além desse conjunto dos números naturais aqui, a gente tem um conjunto dos números naturais não nulos, né? Por que essa palavra não nulo entra aqui? O que dá para a gente notar em relação a esse conjunto? Que não possui o elemento zero, né? Quando a gente vai olhar os elementos desse conjunto, ele começa aqui no número 1, né? Então não tem o elemento zero. Esse asterisco aqui, pessoal, ele representa, né? A falta de zero, a ausência de zero. Quando eu apareço assim com N, né? Que representa o conjunto dos números naturais dessa maneira e com esse asterisco, quer dizer que o zero, ele não pertence a esse conjunto. Ou seja, não é um elemento desse conjunto, né? Eu preciso, eu necessito de retirar o zero aqui no caso do meu conjunto, tá bom? Por isso que eu digo que é o conjunto dos números naturais não nulos, né? Essa palavra não nulo remete à ideia do zero, tá bom? Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, né? Para dar exemplo para vocês, dois conjuntos, né? Tanto dos naturais pares quanto dos naturais ímpares, né? Lembrando que em alguns livros, né? Se não, na maioria deles aí, trazem o zero como sendo um número par, tá bom? Então, eu não posso aqui confirmar para vocês que o zero é par, né? Por quê? Porque tem um livro ou outro que fala que não é. Na minha concepção, o zero é par e a gente vai torná-lo como par, como tal, tá bom? Então, a gente tem aqui os naturais pares, né? Começando aqui em zero, dois, quatro, seis, oito. Depois do oito seria o dez, depois do doze e assim de forma sucessiva. E o mesmo acontece para os números ímpares, né? E como que a gente, por exemplo, a gente sabe se o número é par ou ele é ímpar, né? A gente sabe se o número é par ou ele é ímpar da seguinte maneira. Se alguém quiser acompanhar a explicação aí que tem aí no livro de vocês, consta na página 127, né? Então, pessoal, para a gente saber se o número é par, basta a gente pegar qualquer número par, sei lá, o número 48. E ao dividir o 48, no caso, sempre será a ideia de dividir por dois, o resto da divisão, pessoal, sempre terá que ser zero, né? Lembrando, né, que o nome desse primeiro carinha aqui, ó, ele é chamado de dividendo. Esse dois aqui, ó, é chamado de divisor. A resposta que vai aparecer bem aqui, ó, é chamada, no caso, de quociente, né? E o resto da divisão é aqueles valores que aparecem aqui embaixo do 41, beleza? Vamos fazer essa divisão aqui bem tranquilo, né? Vou pegar aqui o número 4, né? 2 vezes 2 são 4. 4 menos 4 vai ser zero. Olha aqui, ó, esse aqui que é o resto da divisão, né? O resto da divisão tem que ser zero. Com isso, né, a gente vai descer o 8 para a gente continuar a divisão. O número que eu multiplico por 2, né, que dê 8. Nesse caso, o número 24, né? Desculpa, o número 4. 4 vezes 2 são 8. E olha só o que sobrou no resto da divisão. Sobrou exatamente o que ele disse para a gente, né? Que o resto da divisão, quando o número, ele é dividido por 2, o resto da divisão sempre tem que aparecer quem? O zero, né? E apareceu no zero como o resto da divisão. Já o número, quando ele é ímpar, pessoal, o que acontece com ele? Olha só para vocês verem que interessante, né? Vai aparecer ali no resto da divisão, vai aparecer o número 1. Então, vai ser o mesmo 48, ele vai estar dividindo pelo mesmo 2, né? Porém, o resto da divisão vai ser 1. Essa que é a diferença do número par para o número ímpar, né? Então, a gente vai usar a mesma ideia. Vamos pegar o 4 aqui. 2 vezes 2 são 4. 4 menos 4 são zero. A gente não terminou o cálculo, porque a gente ainda tem que descer o 9, né? Nesse caso aqui, o número multiplicar aqui da próxima 9 é o 4, né? Porque 4 vezes 2 são 8 e 9 menos 8 são 1, né? Então, apareceu o número aqui, o número 1 aqui, né? Como o resto da divisão, né? Quando isso acontece, a gente pode classificar esse número aqui, nesse caso 49, como sendo um número ímpar, né? Já em relação ao 48, a gente pode dizer que o número 48 é um número par, né? Então, é isso que eu quero dizer em relação ao resto da divisão ser 0 ou ser 1, né? E isso é válido para qualquer caso. Sempre eu vou estar dividindo por 2, né? Se o resto da divisão for 1, ele é ímpar. Se o resto da divisão for 0, ele é um número par, né? Lembrando que isso aí é válido para qualquer divisão por 2, tá bom? Continuando em relação aos números pares e aos números ímpares, né? A gente vai falar a respeito aqui do conjunto, né? Que nesse caso, o conjunto, como eu tinha dito anteriormente, ele é um conjunto infinito, né? E como ele é infinito, a gente vai trazer ideia para vocês a respeito de números sucessores e antecessores, né? O que seria, pessoal, no caso aí, uma definição em relação à questão do número ser sucessor, né? Nesse caso, ou não de um número, né? Como que a gente pode trazer essa ideia? A gente pode trazer a seguinte ideia, né? Em relação a sucessor, né? O sucessor, pessoal, é, no caso, né? É aquele que sucede, né? Então, tipo assim, é o número que vem logo após o outro, né? Por exemplo, vou dar exemplo para vocês. É o número 1, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o número 1, né? É o sucessor, por exemplo, de 0, né? Sem problema nenhum. Por quê? Porque o 1, ele vem logo após o 0, tá? Já em relação ao antecessor, né? Porque a gente pegou o 0 aqui, né? É como parâmetro para a gente, né? A gente não vai possuir nenhum antecessor aqui em relação a 0. Mas não tem problema nenhum. É o único caso especial dentro do conjunto dos números naturais. O único número que não possui antecessor é o 0. Todos os outros, né? Aí que são naturais, inteiros e positivos, possuem tanto sucessores quanto antecessores. E no caso do 0, ele não possui o antecessor, né? Então, pessoal, usando essa mesma ideia, né? Essa mesma lógica aí, o que a gente pode ter, por exemplo, né? Se eu pedir, por exemplo, para vocês encontrar e determinarem, sei lá, o sucessor de 43, vocês vão falar para mim que o sucessor de 43 vai ser o 44, né? E se eu pedir o antecessor para vocês, vocês vão dizer para mim que o antecessor de 43 é o 42, né? Então, a ideia é o seguinte. Se eu quero o sucessor, eu vou somar 1, né? A esse número aí que eu estou querendo determinar o seu sucessor. Se eu quero o antecessor, eu vou fazer o inverso, né? A operação inversa. Eu vou subtrair 1 nesse caso aqui em específico, beleza? Então, se eu pedir, por exemplo, para vocês, no caso, eu dou o número, sei lá, o número 7, né? Eu peço o sucessor para vocês, vocês vão falar para mim que o sucessor é quanto? É 8. E logo, o antecessor de 7, se for pedido também no caso, seria o número 6, né? Antecessor antecede, sucessor sucede, né? Então, essa daí que é a ideia em relação a sucessor e antecessor, beleza? A gente vai fazer aqui agora, a respeito dessa ideia de sucessor e antecessor, a representação dos números naturais numa reta, né? Então, a gente tem a nossa reta aqui, né? Eu imagino que dê para você notar aqui que ela tem um limite aqui em zero, né? E ela vai no sentido à direita, no sentido positivo. O que que indica, né? Aquela pontinha dela ali, que parece sendo uma flecha, né? Indica que ela inicia ali no zero, né? O que a gente chama de origem, e ela vai até aquela setinha ali, indicando que ela vai até o infinito, né? Então, significa que aquilo ali não tem fim, não possui fim. Então, ela vai ter o infinito ali positivo. E lembrando que essa direção da setinha indica o sentido positivo, tá bom? Então, a gente tem o zero aqui que é a origem. E outra coisa que é importante é a gente pegar esse tamanho aqui, por exemplo, que a gente pegou como parâmetro, né? Que tem aqui uma unidade, né? E a gente dispõe ele inteiro, né? Com a mesma unidade em todo o nosso segmento aqui que a gente tem, né? Em toda a nossa reta que é apresentada aqui. Lembrando que não pode ser, por exemplo, diferente, né? Como, por exemplo, assim, ó. A gente quer vir aqui e representar um número qualquer, né? Aqui na nossa reta. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui bem top. Opa! Só não tá dando pra fazer aqui. Mas faz de conta que é uma reta igualzinho. Tá aquela lá, tá? Tá aqui a reta, né? O sentido dela aqui, a da flechinha, indica que é no sentido positivo, né? Aqui é a origem. Aí eu venho aqui, por exemplo, marcar a unidade 1 aqui. Tudo certo. Aí eu venho aqui, por exemplo, marcar a unidade 2 aqui. Aí eu sou desorganizado, eu venho aqui, marco a unidade 3, a unidade 4. Aí eu venho aqui, marco a unidade 5. O que que acontece, pessoal? Quando a gente for marcar isso daqui, né? Pra gente verificar aqui em relação à questão de qualquer ponto, de qualquer número que tá entre eles, por exemplo, 0,5 tá entre 0 e 1, né? O que que vai acontecer? Eu vou vir aqui e marcar que o 0,5 tá entre 0 e 1, né? Exatamente a metade. Porém, se eu for marcar, por exemplo, 1,5, você vai conseguir notar que há uma diferença, né? Uma disparidade entre eles, né? Que esse tamanho aqui, ó, não corresponde a exatamente esse tamanho, né? Que são tamanhos diferentes, né? O que não remete a dar a ideia aí de metade de algo, né? Então, utilizando essa mesma ideia, né? A gente tem que dividir a nossa reta aqui, né? A gente tem que marcar ela de tal modo que essa unidade sempre seja do mesmo tamanho, né? Então, pegando aqui a direita de 0, a gente vai ter... A gente já viu o sentido positivo, a gente vai ter o número 1, o 2, o 3 e assim de forma sucessiva, beleza? Então, indo aqui no infinito positivo aqui, né? No sentido da nossa reta, certinho? Aqui, trazendo para vocês novamente a ideia de sucessor, né? Eu vou pegar, por exemplo, o número 5. Eu sei que o número 6 é o sucessor de 5, né? Ele vem logo depois ali de 5, após o 5. E o seu antecessor seria o número 4, né? Que seria aí 5 menos 1, que seria igual a 4. Pegando mais um exemplo, por exemplo, o número 9, né? O seu sucessor seria o 10, porque 9 mais 1 é 10, né? E o mesmo acontece em relação ao seu antecessor. Qual que seria o antecessor de 9? Nesse caso, seria o número 8, porque 9 menos 1 é 8. Então, eu posso dizer que 8 é antecessor de 9, porque 9 menos 1 é igual a 8, beleza? Além disso, vamos falar um pouco aqui sobre arredondamento, né? Quando um número aí apresenta uma grande quantidade de algarismos, né? A gente pode fazer um arredondamento para facilitar os cálculos, né? Simplesmente para isso. Lembrando que só vamos fazer isso se for pedido para a gente, né, meninos? Na questão aí do enunciar, né? Então, a gente vai arredondar os números, né? Para menos ou para mais. Lembrando que a gente pode fazer nos dois casos, né? A gente vai ver em qual caso aqui que a gente vai tratar, né? A gente tem que fazer de acordo com os modelos a seguir, né? Como, por exemplo, quando a gente quer fazer o arredondamento aqui da dezena, né? Eu tenho o número 19, eu quero fazer o arredondamento da dezena. Como que funciona essa questão do arredondamento, pessoal? Tudo que tiver igual a 5 ou maior que 5, a gente vai arredondar para cima. Vamos entender desse jeito. Por exemplo, eu tenho o número 17, né? O 17, né, ele está mais próximo, por exemplo, do 20. Se você colocar lá na reta, você vai ver. Por quê? Qual que seria a ideia desse arredondamento? Se eu for pegar o 17, por exemplo, ele refere-se aí à casa das unidades, o 7, né? Para mim, fazer esse arredondamento, eu teria que pegar esse 7 e chegar mais próximo, né? Em relação ao 17, mais próximo do 20 do que, por exemplo, do 10, né? Então, por quê? Porque ele está mais próximo de 20 do que mais próximo do 10. Se eu pegar, por exemplo, aqui a reta, vou mostrar para vocês, ó, e creio que vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos pegar um número menor, né? Então, vamos fazer uma reta aqui. Pegar o 17 mesmo. Vamos supor que aqui esteja o 17. Se o 17 está aqui, vamos colocar aqui o 10. Está mais ou menos aqui. E o 20 vai estar mais ou menos aqui, né? Vai estar bem pertinho. Ficou muito legal a minha proporçãozinha aqui, né? Então, o 10 vai estar aqui. E o 20 vai estar bem aqui, mais ou menos, ó. Por que eu sei disso, pessoal? Porque eu utilizo analógico. Eu sei que entre 10 e 20 existe o número o quê? Existe o número 15, né? Por isso que eu sei que o 17 está lá mais próximo de 20, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Em vez de eu fazer o arredondamento do 17 nesse sentido, né? Que ele é maior do que o 5 aqui, né? Comparando as unidades, eu vou fazer o arredondamento nesse sentido. E aí, eu vou arredondar ele, né? No caso aí, para o valor aí mais próximo, né? Nesse caso aí, nesse sentido. Então, utilizando essa ideia, eu vou ter o seguinte, né? Que em relação à dezena, para eu fazer o arredondamento do 19, o mais próximo que eu tenho aqui é o 20, né? O mesmo, por exemplo, dá para me analisar em relação ao 27, né? Qual que seria a dezena aqui mais próxima do 27? Seria 20 ou 30, né? Com certeza, professor. O 30, né? Vamos verificar agora para o 83. Qual dezena que estaria mais próxima do 83? O 80 ou o 90, né? Lembrando que se trata de dezena, né? A gente não faz a análise aqui para fazer o arredondamento em relação à unidade. Simplesmente em relação à dezena, né? Então, o mais próximo aqui em relação ao 83 é o 80 ou 90, né? Ou seja, 83 está entre os dois. Nesse caso, seria em relação ao 80, né? Por quê? Porque ele está muito mais próximo de 80 do que mais próximo de 90, né? E para o 55, a mesma coisa. Lembrando, né? Que eu sempre vou utilizar o 5 ali como o meu parâmetro, né? Tudo que estiver igual ou acima de 5, eu arredondo para cima, né? Então, em relação ao 55, eu arredondarei para 60, né? Se for 54, eu arredondaria para 50. Utilizando a mesma ideia, vamos calcular aqui, verificar em relação à centena, né? Fazer o arredondamento aqui, verificando a centena. Como que ficaria, por exemplo, em relação ao número 193? Se é a centena, eu vou ali, né? Verificar em relação ao valor posicional da casa das centenas, né? Ou seja, ou 100 ou 200, né? O 193 está mais próximo de quem? O professor, com certeza, do 200, né? Apenas 7 unidades. Enquanto ele está a 93 unidades de distância do 100, então eu arredondaria ele para 200, né? A mesma coisa eu vou fazer, utilizar a ideia para 360. Lembrando que a gente está fazendo um arredondamento, né? Pode ser tanto para mais quanto para menos, né? Levando em consideração aqui a centena, né? Então, como que eu vou verificar isso aqui? Eu tenho o número 360, né? E eu vou verificar, nesse caso, que eu vou arredondar ele para cima, né? Então, nesse caso, 360, ele está mais próximo de 300 ou de 400. Nesse caso, eu verifico que é de 400. O mesmo para 256, né? Ele ainda está mais próximo do 300 do que do 200. Então, eu arredondo para 300. E o mesmo para o 678, né? O 678, claro que ele está mais próximo de 700 do que de 600, né? Então, eu arredondaria ele também para 700. E para finalizar, o 936, né? Vou verificar qual que é a situação do 936. Lembrando que o 936, ele está apenas 36 unidades do 900, enquanto ele está a 64 unidades de 1.000, né? Então, levando isso em consideração, eu vou arredondar ele para 900, beleza? Pessoal, então, é isso aí em relação à questão de arredondamento. Eu creio que você esteja bem tranquilo. Qualquer dúvida, eu informo para vocês aí durante a aula, beleza? Então, valeu! Tchau! 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 Tchau!